Pretenente RM2 da Marinha do Brasil, treinador do futebol feminino. Hoje aconteceu o primeiro jogo, onde nós fomos superiores de 90 minutos, jogamos o tempo todo dentro do campo delas. Podíamos ter feito dois, três gols, infelizmente não tivemos essa sorte, mas dominamos o tempo todo, não tiveram nenhuma chance real de gol. E a gente vai pra cima aí, que a nossa meta é campeão mundial, se não fazer esse bico, é o que nos interessa.